Oh Deus, que mostrastes por meio da rainha santa Isabel De todos os ambientes estados Que vida se pode chegar à santidade Fazer que o seu exemplo de coragem e humildade Fé e caridade Para todos os pobres e doentes Nos anime a enfrentar Os desafios e os compromissos Que assumimos Nós nos pedimos, Senhor, pela intercessão de Santa Isabel As graças de que tanto necessitamos De modo particular A paz, a saúde e o amor em nossos lares Oh Deus, compadecei-nos de nós Que animai-nos em nossas fraquezas E conduzi-nos Para uma vida melhor Santa Isabel Oh, vai por nós Amém